Já tivemos meta aí de classe A e de classe B e eu vou falar com vocês quais são as minhas expectativas nesse vídeo para o ano de 2022 para esses personagens que aos poucos são ignorados. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo canal do Nengtank, Cia Awaker. Então vamos dar uma retrospectiva desses dois anos, o que que a Tencent está fazendo na evolução dos personagens dos cavaleiros classe A e classe B e o porquê que eu acredito que sim, em 2022 talvez não teremos nenhum classe A e classe B no meta. Se tiver vai ser bem pouco mesmo, a menos que eles mudem essa estratégia, principalmente para personagens novos igual o Rock de Gorda, que eu sou doido para testar. Separei aqui uma listinha que eu vou compartilhar com vocês. E uma espécie desse vídeo vai ser uma coisa de uma retrospectiva, de bate-papo para quem é lá de 2019, vai sentir aí uma sessão nostalgia bacana aí do jogo. E quem é novato, né, começou depois de 2020, vai ver como o meta mudou bastante, né, porque o objetivo da Tencent é substituir os classe A e classe B para ter mais SSS, SX, personagens que a gente tem que gastar livros azuis ou personagens que a gente vai ter que investir aí um dinheirinho se nós quisermos jogar com todos os personagens do jogo. Nós, free to play, teremos sempre que esquipar um personagem ou outro se a gente quer mesmo ficar forte aí no PVP. Vamos falar aí dos controles. Os primeiros controles no meta, o primeiro assim que a galera descobriu, que gostou pra caramba pra vocês terem ideia. Muses, o Muses destacava bastante, eu upei ele de 5 estrelas, foi um dos meus primeiros personagens 5 estrelas que eu upei para deixar aí no PVP, outro personagem também que deu um destaque. Foi o Gek de Urso, né, mas ele meio que não brilhava tanto assim por causa da Speed, a gente valorizava muito a Speed no início do game e também o Shun de Andromeda, o classe A que eu não estou achando aqui. A galera gostava de utilizar o Shun, mas tem aquele lance, né, ah, ele é costo 2, isso aí prejudicava bastante o desempenho, né, do gerenciamento de energia. Ainda mais que nós só tínhamos o Kiki e o meu Shun realmente aqui, ó, eu não estou vendo ele não, hein, eu acho que o meu Shun sumiu. Mas é o Shun de Andromeda padrãozinho. Ah, é porque ele é 5 estrelas. Mas o que mais destacava sim era a Sacerdotisa, atualmente a controle mais rápida do que os controles metas, ela era a preferida, né, a galera que tinha uma resistência por causa que era silêncio e por causa que ela era a mais papel dessas 4 opções. Nós tínhamos ainda o Shaka de Virgem, né, que a galera uns usavam, outros não. O problema do Shaka era porque ele custava 2 de energia, tá certo, no início do game e eram esses controles. Tinha a formação de gelo, mas a formação de gelo não tinha aquela vibe, não. Acho que era muito fanservice também, tinha que usar Luna com Yoga Classe A e aí era Zika. Com o passar do tempo, nós só tínhamos o Shaka de Virgem, né, de controle. Foi lançando aí o Minus, foi lançando também o nosso amigão Yoga Divino, né, Lançou o Iax primeiro, depois o Yoga Divino decretou o sumiço dos Classe A e Classe B. Depois do Despertar da Armadura, do Shaka de Virgem também, que bombou, e do Camus de Aquário normal, né. Então, aos poucos foram substituídos aí todos os controles A e B. E assim, hoje nós não temos. Não, assim, diferente. É o Mist, porque o Mist, embora ele seja de controle, A galera, assim, quem pensava em usar controle com o Mist era uma loucura. O Mist era legal por causa do seu Reflect no início do jogo, tá. Mas com o aumento de dano do jogo, que no início do jogo era muito pouco dano, o Reflect dele foi ficando inútil. E as curas também, que eu vou falar mais adiante. Então, o Reflect do Mist era interessante no início do game, Mas, foi ficando devasado com cura metade da vida, o roubo de vida dos atacantes, que coopera bastante vida aí. Então, o Mist ficou defasado por causa disso, infelizmente, né. Continuando aqui, outros que foram substituídos, que inclusive agora, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que foi aí o... Vou fazer um vídeo sobre isso. O Cisne Negro e também o nosso Cisne A. O que que acontece? Agora vocês sabem, né, que o Camus Divino está chegando aí, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Estou esperando os 40 diários. No caso, o nosso Ioga A e o Cisne Negro, eles estão sendo substituídos na formação de gelo atualmente, por causa do Camus Divino, que está substituindo aí eles dois. Lógico que ainda dá pra jogar com eles dois, mas a maioria das builds não vai usar eles, são dois personagens aí que a gente não gastava livros azuis para investir. E agora a gente vai usar o Camus, duplo Camus, né, o Dual Camus, que é a nova build da formação de gelo, com bônus de Ioga Divino ou não, beleza? Então, infelizmente, esses dois aí estão saindo do meta agora, né. O próximo aqui que eu separei foi a formação do Triângulo de Fogo com os Firebugs. Foi a minha primeira formação do PVP. Inclusive, eu devo ter vídeo lá de 2019 utilizando eles aí, pra quem quiser dar uma pesquisada no canal. O lance é que no início do jogo, como a gente não tinha muito dano, dava pra fazer o combinho de Babel, né, o classe A. Inclusive, eu tenho ele upado aqui, ele tá 5 estrelas, só pra colocar queimadura e aumentar bastante o dano do Ike. Mas aí, tínhamos o Saga de Gêmeos. Mas no início do jogo, não era tão fácil pegar todos os personagens, não dava tantos gêmeos, igual é hoje, né. E quando lançou o Araiachiki, pá, ou era Saga ou era Araiachiki. E aí, foi evoluindo para o Ike Divino e o Firebugs cada vez mais esquecido. Hoje, os danos deles já estão super, super defasados, né. Lembrando que os dois receberam aí o Babel e o Ike do mangá, receberam aí seus CRs e continuam onde estão, né. Que CR de A e B, eles permanecem onde estão. Se são skipáveis, continuam skipáveis. Se são meta, não melhoram no meta, continuam no meta, né. Então, despertar da armadura classe A e classe B é triste pra caramba. Outra galera que dá pra você usar pontualmente, que eu separei aqui, é uma estratégia bem específica, mas bem peculiares. Seria aí o Daidalos, né. Ainda não temos nenhum que rouba ainda. Temos o Ayakos que rouba, né. O ataque do inimigo passa pra ele, mas é temporário. Inclusive, eu vou falar, né, da expectativa dos 12 próximos CRs que teremos em 2022. Será a segunda edição dessa série. Das três que eu estou planejando aí de expectativas para 2022, tá. Nova Saga, os 12 CRs. Talvez eu faça dos 12 personagens também. Então, fica 14... Ó, fica quatro séries do expectativa 2022. E se vocês quiserem comentar também de outros assuntos, que eu poderia colocar de expectativa 2022, comenta aí que eu gostaria de trazer aí pelo menos um vídeo a dois vídeos por semana dessa série, beleza? Então, o Daidalos, por enquanto, não temos ninguém que rouba o ataque dos inimigos. Os únicos buffers que nós temos é o Doki Looney no meta. Embora o Looney aí der uma caidinha, né, precisando de CR, né, assunto aí pro próximo vídeo. Mas o Daidalos, infelizmente, ele não pode... Ele ainda tem essa singularidade de roubar o ataque do inimigo permanentemente e é até interessante, né. Dependendo aí de algumas situações em luta, do seu time, do time do adversário, dá pra fazer uma vantagem. Roubando o ataque do Satanás, passando o Satanás. Então, são estratégias bem peculiares aí. O outro é o Guilt, porque ainda nós não temos buffer coletivo no meta, né. É o Doki Divino e o Looney. Então, ainda dá pra usar algumas estratégias com o Guilt. Eu adoraria que a minha Athena tivesse lá a passiva dela nível 5, mas não vai ter tão cedo. Mas pra quem tem aí a Athena com a passiva nível 5, dá pra testar até uma escopa aí do Guilt. Ainda mais que a Athena, ela tem o seu reforço, principalmente com a... Com o Guilt, né, com a imortalidade dela. Quem sabe eu posso fazer uns testes de gameplays quando eu despertar a minha. E aí eu faço as gameplays assim, ó, ela é imortal. Aí eu só pego os vídeos que ela ativa a imortalidade, né. Já que a minha passiva é nível 1 e eu não tenho planos no momento de upar a passiva dela, beleza. Outro aqui que eu separei é o All Goal. Dá pra usar as estratégias pontuais, principalmente se você quiser um monte de meta de Orfeu. Então, eu tenho um vídeo, eu vou deixar nos cards, se eu lembrar, do All Goal, como você usa o All Goal. Em resumo, o All Goal tem que ser o mais rápido do seu time. Ele vai ser o primeiro a jogar, o Orfeu vai bater nele. Pronto, counter de Orfeu e mais os outros que, principalmente, darem ataque em área. Também o All Goal poderá... É... Você tem que ficar ao adversário. Então, o All Goal dá pra usar as estratégias pontuais, mas... É muito anti-meta, né, as estratégias dele é bem anti-meta. Então, por isso, não rolaria de investir da mesma forma que essas galeras de vocações, né. O Giganto, o Isaac, eles rolam apenas aí na formação de Alone. Pra Alone ficar possuído na roda da 1 pra alguns combos. Eu não acho que fica tão interessante o Isaac também com o combinho do Odisseus também. Se você não viu, vou deixar nos cards o combinho do Odisseus, que é bem interessante. Eu gosto aí do combinho deles também. Outro que eu separei aqui é a minha amada Shaolin. Eu não estou usando a Shaolin depois que lançaram o Dooku Divino. Obviamente, dá pra você fazer uns banimentos, né. Ah, o bano Dooku, o bano Athena, por exemplo. Dá pra jogar com a Shaolin dependendo dos banimentos. Mas, no geral, eu quero banir outros personagens. E aí, né, dá pra fazer ainda vídeo de Shaolin. Mas, atualmente, eu não estou utilizando uma Shaolin. Eu não tô ocupando tanto vídeo de PvP, né, porque tem vários assuntos aí. Mas, sempre saem uns dois, três vídeos de PvP por semana, né, no vídeo da noite. Mas, no caso da Shaolin, eu tô usando ela por causa disto, beleza? E, é isso. Outro que foi substituído também é o Kiki, né. Então, temos hoje Dooku Divino, Athena, Kano. Temos três personagens e meta. Só o faraó, que não é meta, do gerador de energia. Então, o Kiki, ele ficou muito obsoleto. Dá pra usar mais o Kiki no PvE. Principalmente pra estratégias de energia de rodada 2, rodada 3. O Kiki, no PvP também, dá pra fazer essas estratégias de energia de rodada 2, rodada 3. Combinando aí com Dooku Divino, né. Já que Athena e Kano não geram energia assim, né. Pra rodada 2. Principalmente Athena, que tem aí uma peculiaridade pra gerar energia na rodada 2. Então, dá pra fazer alguns combos de Kiki. Mas, enfim, vem pontuais e você não vê ninguém usando também, né. E tirando isso, são só personagens demais pra brincar, né. Caaza, Lime, Tethys, por exemplo. Debuffer. Nunca tivemos debuffer no meta. Mas, no início do game, a gente até arriscava colocar um Pegasus e dar uma hit kill. Que não tínhamos ninguém que dava hit kill no início do jogo. Além do Aiolos. E também do RNG. Do Ciclone, do Milo, do Escorpião normal, né. Pra ele acertar ali 3 dedada quando ativava o Ciclone. Lembrando, galera sem CR. Então, ah, usava Seiya mais Shura. Seiya mais Aldeba Divino. Por exemplo, que, olha só. Afrodix em CR era horroroso. Eu tenho até vídeo dele, do Afrodix aqui. Que eu tinha uma formação de gerar energia, por exemplo. O Touro era horroroso. O Shura era horroroso. E o Seiko Sagitário era horroroso também. O Saga de Gêmeos também era bem estranho o dano dele. No início do jogo, era contar com a RNG do Ciclone. Pra acertar 3x. Ou era o Aiolos, que era exclusivo de Bunny no início do jogo, né. E era isso. O dano do início do jogo era só atacante flopado. Não tínhamos tanta proteção também. Não tínhamos cura. Que, inclusive, cura também sair. Era... Foi substituído, né. Katia, por exemplo. A Marin também, galera. A Marin. Elas curavam muito pouco. Mas, pelo menos, o dano dos inimigos também era muito pouco. Então, meio que eras por eras. O que mais destacava mesmo era o Jamia. Ele, com o combinho de June, ele dava uma cura full life. E também ele com o Iki Divino, que foi substituído com o Shun Divino, né. O Jamia. E as curandeiras Marin, Katia ou até mesmo Tex, quem arriscava jogar aí com a Tex, foram substituídos por Hypnos, Oxeus, Shun MM, que curavam muito o triplo, o triplo. Não era nem o dobro, era o triplo, né. Das personagens aí. Ficaram super defasados. Poderia... Eu acho que o Hypnos e o Oxeus poderiam ter curado bem menos. Pra não deixar aí a defasagem deles, né. E com o Serra poderiam ter melhorado a cura. Infelizmente, não melhorou. Então, isso aí foi a trajetória da substituição dos classe A e dos classe B que eu tenho pra passar pra vocês até o momento. Mas ainda temos três na resistência. Mas antes de eu falar deles, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, que é possível compartilhar. Beleza? Então, temos três resistências. A primeira... Os primeiros, né, são uma dupla. Starters. Pra quem não sabe o que é Starters, são personagens que começam jogando, eles querem fazer os seus combos primeiro, que é o Wish, que é o Starters, assim como o Target, tá. Então, o Wish, ele é um personagem que... Ah, não temos nenhum atacante... S-S-A-X Starter. E ele tem uma speed delícia, né. Ele é o segundo mais rápido do jogo. Então, dá pra startar bem isso aí com o nosso Wish. E também temos com a nossa China, que é uma starter. Só que pra time full speed, né. Você quer mais de um speed, você usa a galera com bastante speed. Então, você usa a China. Eu não uso a China porque eu não tenho muitos dupla speed. Eu não tenho comp formada full dupla speed. Então, é meio chato usar a China aí. Mas, no caso, a China, ela ainda, por enquanto, não foi substituída. E temos o terceiro starter. Mas, pra quem não sabe, né. Pra quem já conferiu todos os vídeos do canal de review. Eu, se eu não me engano, tenho um review de todo mundo, menos o Arax aqui no canal, hein. E do classe B, de sangramento, e do yoga de cisnear, né. Eu nem sei se eu vou fazer. Talvez eu faça aí algum dia. Mas, bora lá. Quando pensar no combo de campo divino, talvez eu faça. E o outro é o Bayern. Pra quem não sabe, o Bayern também é um starter. Mas, o Bayern é mais um starter pra próxima rodada. De preferência, a rodada 2. Ele pode usar essa habilidade uma vez. Tosca pra cacete. E ele buffa a próxima. Quer dizer, ele buffa todo mundo. Só que aí você vai usar a estratégia do quê? Ele joga por último, e você buffa todo mundo. Pra todo mundo começar a jogar na próxima rodada primeiro. Então, você faz um time cheio de speed, com o Bayern lento. Pode ser até o Bayern rápido, mas desde que ele seja o último a jogar. E aí, sua formação joga primeiro na rodada 2. Eu ainda não pensei em nenhum combo quanto a isso. Se vocês pensaram, deixem aí nos comentários. Porque na review do Bayern, também ninguém pensou. Eu não lembro de ninguém ter pensado no combo efetivo. Mas, na review do Bayern, tem o quê? Uns dois anos? Quem sabe aí, alguém tem alguma inspiração aí. E aí, a gente testa o meu Bayern e faça uma gameplay aí. Que, quem sabe aí o Bayern tenha algum segredinho escondido. Então, no momento, starters não temos. Ainda teremos 12 CR, 12 novos personagens em 2022. Na medida que eles forem lançando starters, esses aí vão ficar menos viáveis. E também, não deu ainda pra substituir a Juni, né? A minha personagem querida aqui do game. A Juni, por enquanto, eles têm personagens que protegem todo mundo. Mas, às vezes, é temporário, tem algumas circunstâncias. A Juni não. Sempre tá protegendo o seu time inteiro, né? Ela tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Mas, por exemplo, a Odeba Divina e o Shonk Sapuri. Tem a sua proteção, é limitada na redução do dano. O Show MM é limitado. Então, tem a Juni ali, que comba muito com o time de cura também. Por isso que ela tá no meta hoje, principalmente com a Saori. E, atualmente, não temos ninguém que faça um compartilhamento de dano do time inteiro. Igual, nós temos bem próximo, o Shiro e o Divino, né? Mas, é só dois. Então, a Juni ainda tem o seu diferencial, ainda. Como a melhor classe A do game hoje, né, galera? Isso aí foram toda a trajetória dos classe A. Que eu lembrei agora pra falar pra vocês. Se vocês têm alguém aí que eu não disse, deixem aí nos comentários. Porque, eu acho que a minha expectativa pra 2022 dos classe A e classe B é que ninguém seja interessante, né? Eu acredito que em 2023 ninguém seja interessante. Vamos ver o desempenho do Rocket Golem quando ele ficar free to play. Ainda não vejo nem o Switch 1 jogando com ele, né? E também é bem recente. Talvez não deve ter o dos 5. Mas, vamos ver se o Rocket Golem ainda vai salvar. Mas, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês sobre as expectativas de 2022 dos classe A e classe B. O que vocês acham disso? Eu não gosto, né? Eu sempre estou a favor de balançamento de todos os personagens. Todos os personagens têm que ser jogáveis. Mas, eu já aceitei que personagem jogável é só S pra cima. A e B, ó. É hip, é hip. É só mesmo pra começar o jogo e evoluir até se substituir todos por um S. Beleza? Então, é isso. Agora, eu queria saber de vocês o que vocês têm a dizer aí nos comentários. E aguarde aí os próximos capítulos dessa série. Que o próximo, provavelmente, será os 12 próximos CRs. E será, possivelmente, um ano de bastante espectros e bastante Next Dimension. Quem sabe, no meta. Então, vou ficando por aqui. Pra mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns de cada um dos cargos. Como o do Isaac, não sei quem é o outro. Esses aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho